bom olá pessoal bem-vindo eu sou o Dan Robson e já deixa aquele like no vídeo se inscreve no canal e também gente vou convidar você a participar das nossas lives automaticamente estão fazendo as três ao mesmo tempo na Twitch, na The Live e na Trovo simultâneo, então é só colar ali a partir das 18 horas eu estarei fazendo live nesses canais beleza? gente é o seguinte o pessoal o que eu gosto de formar Endo, tem várias maneiras de estar formando Endo vou mostrar uma opção que eu faço que eu gosto muito tá? então você vai perceber aqui, deixa eu ver o que eu estou entendendo eu estou com 235 mil de Endo, o que eu faço tá? eu prefiro tá? esse é um gosto pessoal, eu prefiro formar isso aqui ó formar bastante dessas esculturas Ayatã e trocar elas por Endo, como eu faço? depois que eu peguei bastante aqui ó está vendo ó, estrela Ayatã, tanto da azul quanto da amarela, eu venho aqui ó tá? vendo uma esculturinha aqui e eu ponho auto-instalar tá? eu ponho aqui ó, porque se eu vender essa escultura ela vale R$400 Endo, se eu auto-instalar vai para R$1.800, tá vendo? se eu pegar um outro aqui também, vamos pegar um outro aqui, isso aqui ó, tá vendo ó ela sem nada vale R$2.000, tá vendo? se eu auto-instalar vai para R$3.000, R$450, beleza? e assim vai tá? isso aí você vai ter vários tipos de esse aqui ó, tá? R$650, auto-instalar, se eu vender, vende por R$2.700, beleza? olha aqui embaixo que ele põe visitar a Maru, que é o Maru? é um NPC onde a gente vai estar trocando esses itens tá? mas eu vou mostrar rapidinho aqui para vocês, também pode vir por aqui ó, vamos lá vamos achar o Bazar da Maru, eventos, alertas, alertas, aqui ó Bazar da Maru, lá no Bazar da Maru também, uma vez por semana você pode fazer essa caçadinha e conseguir uma, uma dessa escultura, mas eu vou mostrar o lugar que a cada cinco minutinhos tem a chance de vir até menos né é, eu gosto de fazer missão sobrevivência que fica uma horinha, mas dá para fazer outras missões também, tá? vou pegar ESC aqui ó, tá? e vou falar com o NPC aqui e vou mostrar uma buildzinha aonde que eu gosto de farmar, eu fiz uma live ontem e aí eu vou trazer para vocês aqui o que a gente faz aqui ó, beleza? vamos lá vamos lá, essa, é esse NPC, tá vendo aqui ó, uma Amaru, aperta aqui ó, o X e você põe aqui ó, extraindo os meus itens Ayatan show, aí eu venho aqui ó, e põe aqui ó, uma escultura, tá vendo ó, 3.450 vamos pegar uma outra aqui, tem umas raras, eu não gosto de vender as que são raras, tá? hum, qual mais? tem alguma cheia aqui? ué, não tem mais nenhuma, essa aqui ó, posso vender essa aqui também ó, tá? posso vender duas, essa aqui ó certo ó, eu tenho um por 7, tá vendo? aí eu vendo aqui, vendo por 6.450, beleza? aí eu estou com 235 mil agora eu vou mostrar para vocês aonde que eu farmo isso aqui, e vou mostrar uma build que eu gosto de usar nas missões de sobrevivência até eu fiz outras missões também de interferência, tá? mas para solo é essa buildzinha aqui ó, seguinte eu gosto de formar aqui, tá vendo essa missão aqui ó, alerta, subvivência, arbitragem, tá vendo? essa arbitragem, gente, só vai aparecer para você se você fizer todos os pontinhos azul do seu mapa, tá? tu tiver azul piscando, tem que fazer tudo, 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 tudo vai ter que fazer também aqui ó, tá? tudo, você pode imaginar, até as animãs se não me engano é, tem que fazer as jornadas, nova guerra, liberar as animãs, depois tem tudo isso aqui piscando aí tu vai ter acesso a esses lugares aqui o pessoal também farma, gente, ó, uma dica o pessoal também farma aqui ó, deixa eu lembrar, é Cedna, Cedna, Cadê Cedna? em Cedna, tá? tem uma opção aqui também ah, você, deixa eu tirar do aço aqui né, você vai fazer Adaro, é Adaro? Cedna, Cadê? Adaro, tá vendo aqui ó, Adaro não, desculpa, Adaro, deixa eu lembrar aqui, é Cedna, Cedna é uma, arena, desculpa, aqui em arena, tá vendo ó, essas arenas aqui ó, tá vendo? quanto mais alto você fizer, mais você vai conseguir pegar ainda só que assim, tem que estar com um grupo bem fechadinho e tal, e não é o caso, como tô, como tô sozinho, então aqui não vale muito a pena pra mim, beleza? o legal daqui de, da, do alertas aqui, você vai vir pegar Endo, escultura de Zayatã mods raros, tá? arcanes, beleza? arcanes e também efêmeras e também forma aura, tá? tudo nesse mesmo lugar, então aqui, e também essência avitos, onde você vai trocar essência avitos por, por, pelos mods aquavanizados lá com o NPC, então você vê, tem uma grande infinidade de itens que dropam somente aqui, então vale muito a pena você tá formando aqui também, beleza? outra maneira de você conseguir Endo também, tá? é você pegar aqui ó, só pra poder fazer um resuminho, tu vem aqui e fazer o seguinte ó, também tu vai vir aqui ó, nos mods, tá? duplicados, e tu vai vir aqui ó, tá vendo? que eu tenho um monte, eu tenho 7 mil, se eu, digamos que eu fosse querer vender 7 mil isso aqui ó, pá pá pá, certo? confirmar, certo? todos esses mods aqui ó, valeria 35 mil de Endo, tá vendo? então é uma maneira, mas sim, toma cuidado pra você não trocar mods que são muito raros, tá? esses lixaiados aqui, você pode trocar e valer muito Endo, beleza? agora eu vou mostrar aqui, é uma missãozinha de sobrevivência, quer ver ó, vamos fazer 5 minutinhos lá pra você ver? é uma build que eu uso pra quase todos os mapas de sobrevivência, tá gente? ó, aqui ó, então tá aqui né, olha a nossa alertinha nesse momento, gente, essa missão aqui a cada hora, uma em uma hora, ela é renovada, beleza? se você fizer a missãozinha aqui e ficar meia hora e sair, ela some então cada uma hora tá disponível uma missão pra você, beleza? aqui tem sobrevivência, tá vendo ó, infestação, tá? aqui a nova, ela tem um bônus ó, ela tem um bônus de 300% e a Gran, se não me engano, é uma arminha melee, ela tem mais 300 de dano é isso mesmo, quer ver a Gran? Gran, ou a, esse nem Gran Prime, você que é Gran? se eu não me engano oia, 300 de, mas ia 2 hein, uuuuuh mas isso aqui sempre vai mudar, tá gente? sempre qual a arma e qual é o personagem do Warframe que vai mudar isso aqui, beleza? bom, então eu já sei que é sobrevivência e infestação então eu faço quase muitas missões com Inaros, tá? então eu vou mostrar aqui a buildzinha do Inaros tá forte, tá gente? infelizmente, se você liberar todos os planetas e conseguir os modzinhos vai ser de boa, beleza? tá aqui ó, então não se espere que é uma coisa simples não, tá? o meu Inaros, tá? ele tá com 804 de armadura, beleza? todos usando um Guardian e um Grace, certo? eu quero ficar vivo lembrando, se você morrer lá, a missão falha se estiver sozinho hein gente, beleza? tiver em grupo, dá pro amigo ressuscitar você então eu toquei aqui ó, toquei vida aqui tá vendo aqui ó, forma da aura mais vida aí eu coloquei dois umbrau aqui, tá vendo? pode pôr o normal também, tá gente? não se preocupar com isso aqui não eu coloquei o Vitality e o Fiber aí eu coloquei o Saxon, tá vendo? aqui ó pra dar mais armadura se eu tivesse usando aqui a minha melee pra dar dano aqui ó, tá vendo? aqui ó, tô com um Azal, tá? minha Azal tá com uma conexão Vagrat-Vang e o Punho, Crosta e o golpeador do Kran você forma Azal lá, insetos no NPC o que acontece? eu não vou usar Azal aqui pra matar meu inimigo, tá? vou mostrar vídeo aqui, mas eu não vou estar usando essa Azalzinha por quê? eu vou usar só a minha Ogres a minha Ogres gente, Ogres Cuba eu farmei ela com Volt e não fiz Fusão de Valência Fusão de Valência é quando você junta duas armas iguais pra deixar mais forte ainda, tá? então a minha Ogres tá com 38.8 de elétrico, beleza? então voltando aqui então a minha base de dano vai ser a minha Ogres, tá? então eu coloquei esse mod pra não tomar empurrão se você tiver sem esse mod o que eu aconselho você fazer? uma build, ó tem o Neza que ele não toma empurrão você tem o Atlas dá pra brincar também o Atlas aqui você também tem o Revenante tá? e tem outro personagem também beleza? mas aqui eu tô usando esse modzinho, tá? bom, o Gladiator, como eu falei pra você ó se você não tiver esse mod aqui então você faz o que? usa uma meleezinha forte deixa eu pôr o Gladiator aqui ó e aí eu trocaria por esse Gladiator aqui ó tiraria o Saxon e colocaria esse aqui ó pra combar mais ainda com a minha meleezinha beleza? só que aqui eu pego um pouquinho de armadura não vai influenciar tanto mas ó, vou até deixar aqui pra vocês verem aqui, tá? e vou usar minha meleezinha como dano digamos que eu não tenha esse mod, tá? então vou usar minha melee pra vocês verem lá é que com esse mod fica muito mais fácil, tá? esse Adaptation aqui gente só cai nessa missão que eu vou fazer, tá? na missão de arbitragem os Gladiator é fácil de pegar e o Prime Vigor também vem com esses dois mods eles vêm com eles vêm com as suas dias de login beleza? achei esse aqui se não me engano ah, não sei se 200 dias não lembro, não lembro, tá? aí joguei aqui o Grace e o Guardian tá full, tá? mas você pode se adaptar também, tá gente? aqui é só um lembra que o Build é só uma referência pra você show de bola e a nossa Ogrizinha aqui tá brava eu deixei aqui o Serration se você tiver algum mod Prime de facção você pode estar usando lá de facção, tá gente? beleza? porque ele vai dar 55% de dano em todos os anos aqui eu vou deixar o Serration pra não ficar tão difícil assim lembrando esses mods galvanizados tu pega aonde? farmando arbitragem, essência avites e trocando com o NPC, tá? aí essa é a nossa videozinha eu deixei com magnetismo porque tem muitos inimigos eximos os que eles têm em armadura e isso aqui, rapaz é surreal ele vai matando rapidinho beleza? o Napalm, esse modzinho você pega lá em Sedna na missão que é onde você vai conseguir o assassinato em Sedna pra conseguir a Sarin tem que pôr esse modzinho aqui porque senão acaba com a com a sua munição e só joguei o Heavy Caliber não precisa de precisão mesmo sai matando mas aumenta o nosso dano e joguei aqui um pouco de elétrico beleza? e o gelo aqui ó tá? então a gente tem aqui magnetismo show ó produzido a partir da combinação de dano gracial mas elétrico apresenta maior eficiência contra os escudos em vez de status magnético desabilita a regeneração de escudos e amplia o dano recebido nos escudos dos alvos afetados e tababá beleza? eu prefiro isso aqui nessas missões que tem muitos inimigos show? devo deixar Naramon aqui ativa mas isso aqui seria bom se eu fosse usar melee pra dar dano, tá? e isso ó vambora ah um detalhezinho gente ó lá ah se você deixar o seu companheiro morrer você não tem como reviver ele depois beleza? então eu gosto de usar o Dijin por que? o Dijin tem um modzinho você encontra esse mod aqui lá na no relay pode ser relay da terra vai falar com o Cephalon Simaris e você troca por um ponto os pontos, tá? ó após morrer a sentinela automaticamente revive depois de um minuto e meio show de bola então fica suave na nave beleza? então essa é a nossa buildzinha pra ficar lá vai ficar uma hora sossegado da gente fica uma horinha ali de boa vou deixar o jogo solo fica mais difícil lembrando aqui gente se eu morrer aqui o que acontece? bal bal a missão ela é da falha então você perde tudo igual ontem a gente tava fazendo várias missões ontem com os amigos né na live e tinha uma missão de defesa que você tinha que proteger lá um porque tinha um NPC né na defesa e o NPC morreu nós quatro perdemos tudo então olha lá rapaz sei lá acho que uns uma meia hora já bora chego aqui com o nosso Inaros aperto o 4 seguro tá vendo ó pra deixar atirar essa habilidade do Inaros ó soltei o 4 aperto o S aqui ó habilidade ó que eu segurei segurar o botão da habilidade converterá a vida em uma armadura de escaravelhos reforçada reforçada conjurar habilidade nos inimigos e infligirar uma enxame deixa ele ativado ó tá dano por segundo 200 sai de cura 15 metros então vamos lá seu destrói ativo aí beleza vamos lá apertar aqui vou ficar só 5 minutinhos mas aí vou ficar mais tempo né vou ficar um pouco mais de tempo mas só pra vocês verem vai funcionar aqui meu é baba lembrando que aqui nessa missão gente em específico você vai ter o que? você vai ter uma sentinela que vai deixar os inimigos invulneráveis vai abre aí filho ó tá vendo essa sentinela aqui ó tá vendo essa sentinelinha aqui ó é deixando todos os inimigos invulneráveis se eu vim matar aqui ó que estão protegidos ó não mata ó sem destruir ela então nossa Ogres tudo bem que agora minha arma tá com muito alcance né essas aulas estão com alcance demais ó ó só usando ela ó tá vendo ó eu joguei muito assim né muito assim ó com a Azalzinha ei.. tem antigamente gente Azal e outras Milizinhas acho que tem uns 2 anos atrás ela estacava infinitamente tem quearmar os mods mod pra vender, pra farmar as esculturas e a TAM, né? Então a gente passou aqui um bom tempo e eu só, era só no E, só nasalzinha. Então se você não tivesse mod pra empurrão, monta a milizinha com o seu Inaros aqui, ó. Ó, tá vendo, ó? Porque alcança ali, ó. Põe o alcance, ó. Pra você matar lá, tá? Agora, a facilidade de tudo é isso aqui, ó, ó. Ó, aí a Ogres, rapaz, é... É fácil mais batida, rapaz. E vai indo, ó lá. Sem se preocupar muito com... Tudo bem que você tem o ruim, que é a fludaceira da imagem, né? Deixa eu ver, né? Pega essa... Pega essa estrelinha aqui, ó. Pega as estrelinhas. Sempre pega o hábito, gente, de pegar essas estrelinhas aí a TAM, tá? No mapa, sempre. Não fica... Pega pra trás, não. E a nossa... Nossa Ogres, rapaz. Como que ela atira, mata e põe depois quem quer, né? Olha, muito fácil. Ah, e o legal, gente, ó, que você tá aqui, ó. Na arbitragem, tem três rotações. Tem a rotação A, a rotação B e a rotação C. Os melhores itens lá, eles partem a partir da rotação C, né? Então seria assim, rotação. Cinco minutinhos, rotação A. Dez minutinhos, rotação A. Quinze minutinhos, rotação B. Vinte minutinhos, rotação B. No vinte e cinco pra frente, tudo é rotação C, 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 C. Entendeu? Se eu não me engano, a forma Aura, tá? O diagrama dela, só cai a partir da rotação C, tá? E eu não sei se a efêmera também... Também a efêmera só cai aqui. Eu acho que a partir da rotação C. Então vale a pena, se você quiser ficar fazendo essa missãozinha aqui, ficar pelo menos aqui uma meia horinha, entendeu? Se você quiser ficar mais, melhor. Porque a partida de meia horinha, vale... Depois de cinco minutos, né? Cai muito item bom. Então vale a pena você ficar aqui, tá? E assim, o que eu acho vantagem? Só falada, mas tem a Daru, né? Daru não. Arena, incédia, que cai bastante Endo, né? Consegui farmar muito Endo. Só que assim, lá você só farma Endo. Aqui você farma, né? Você vai farmar itens, né? Tem farm, recurso. Você tem as esculturas aí, a Tan. Isso vai dar Endo. Na rotações também, cai Endo. E também tem as essência vitos que você precisa dar essência vitos pra trocar pelos... Pelos mods governizados. Porque essa arma aqui, e outras armas, melee, só são fortes hoje, né? Por causa dos mods governizados. Antigamente não era tão forte assim, não, entendeu? Antes a gente tinha só com a meleezinha, chicote, a snap do chicote, hein? E é o que a gente tinha pra hoje. Agora, ó. Ó o que é legal isso aqui, ó. Cadê, ó? Ó lá a sentinelinha. Você viu? Só o napal que eu dei um tirinho, ó. Fica pegando um fogo, ó, assim, em volta. O napal, ó. E os inimigos vão apanhando aí, ó. Ó, tá vendo? Tá com 3 minutos e 38. Eu vou ficar aqui um pouco mais. Eu vou... Só deixa passar aqui... Esse minutinho. E mostra pra vocês aqui o que tem interessante. O legal é você poder chamar os amigos, gente. Melhor, tá? Porque aí dropa mais coisas, tá? Quanto mais amigos tiver aqui, melhor. E o bônus também. Se você tiver bônus de recurso, quando você for farmar a essência vitos, se você tiver bônus de recurso, você vai farmar mais, tá, gente? Ó, ainda não quero nenhum, ó. Tá? E o legal é que quando eu tô solo, eu posso apertar o P. Né? Se eu apertar o P aqui agora, eu fico... O jogo tá pausado. Mas só é possível fazer isso no jogo solo, tá, gente? Se você quiser passar uma hora, duas horas, sei lá. Sozinho, você pode apertar o S, que, ó, ele vai pausar. Ou apertar o P. Também vai pausar, tá? Em grupo já não dá fazer isso. Aí, ó. Vou dar palma queimando, né? Com o tempo. Então tá ótimo, ó. E aqui você fica suave, meu. Porque, assim, você passar uma, duas horas dando tiro, né? Apertando o mouse, é mais fácil. Agora, imagina você passar três horas assim, ó. Apertando o E. Igual passava eu, Elias. Três horas, quatro horas. Eita, rapaz. A mão até dá uma cãima nos dedos, porque... Jesus amado. Ó, tá vendo aqui, ó? Essa rotação aqui foi a rotação A, tá vendo? Com cinco minutos. Veio três essência vitos, tá? Então pode vir também aqui a escultura Iratan, né? Pode vir... Endo... E ver o... Essência vitos. Que é uma da rotação... Eu vou deixar... Eu vou achar... Eles sendo descritivo pra vocês verem como funciona. Beleza, gente? Aqui eu posso ir pra extração. Mas como eu já tô aqui, eu vou passar mais tempo, tá? Vou passar um pouquinho mais de tempo aqui. Vou passar aqui um... Deixa eu uma meia horinha pra poder brincar. Falou, gente? Espero que vocês gostaram do vídeo. E essa aqui foi nossa missãozinha, tá? De sobrevivência com nossos... Nossos... Inaros. Nem o... É o Prime, hein? É o Naro Raiz. Falou, gente? Deixa eu ir aqui no vídeo. E essa é a maneirinha que eu gosto de tá formando ainda aí. Tá? Então com o nosso Inaros. Valeu. Deixa eu ir aqui no vídeo e tal. Ah, e você ficou até aqui, né? Ó, tá vendo? O jogo tá pausado. Isso que é bom, tá vendo? Você ficou até aqui. Então eu espero você nas nossas lives a partir das 18 horas de segunda a sexta. Twitch, The Live e Trovo. Simultaneamente, você escolhe se você quer assistir a live. Seja bem-vindo. Falou? Deixa eu ir aqui no vídeo. Tchau. Eita, valeu, gente. Até mais. Tchau.